Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Então eu vou te mostrar aqui alguns motivos para você adquirir agora o nosso pacote de Stories Animados, tá? Um dos motivos é que você vai ter acesso vitalício ao nosso pacote de artes. Então eu estou aqui com a tela do meu computador aberto na nossa área de membros, tá? Então você vai ter um acesso vitalício a esse painel de arquivos, onde você já pode ver aqui que todo o nosso pacote é dividido por segmento e de forma organizada. Então você pode ver aqui de ordem alfabética todos os ramos que a gente tem, tá? E também um pacote extra com mais de 2 mil Stories. Então em totalizando hoje nossa plataforma a gente tem tranquilo mais de 3 mil projetos editáveis no After Effects, tá? E outra coisa, toda semana a gente coloca projetos novos aqui na área de membros, tá? Além disso, nossa área de membros conta com uma rede social. Então vários fóruns onde você pode interagir e tirar suas dúvidas, além do nosso grupo de apoio no Telegram e também nosso suporte aqui via WhatsApp. Agora aqui já com o After Effects aberto, eu vou te mostrar um pouquinho de como é a qualidade dos nossos projetos que tem dentro desse pack, tá? Então por exemplo, esse projeto é um projeto para live. Todos eles são 100% editáveis e todos eles vão acompanhar um tutorial para você, ensinando a como você editar esses projetos, tá? Então de forma bem simples, você pode adaptar esse projeto aqui, por exemplo, que é para uma live musical, você pode adaptar para qualquer outro ramo, onde você pode trocar a foto do personagem, os textos, cores do Story e também a música de cada projeto, tá bom? Assim você consegue ter um projeto de qualidade em poucos minutos e ganhar com isso uma renda extra, beleza? A gente está em promoção aqui, então arrasta até o final da página, clique em comprar e garanta já o seu bônus de hoje e também o nosso acesso vitalício ao pacote de artes animadas.